Está na hora, está no ar, pop show vai começar Para a nossa alegria, para a nossa diversão Pop show, pop show, na sua televisão Pop show, pop show, é cultura e informação Está no ar o pop show, pop show, pop show Está no ar o pop show Pop, pop, pop show Pop, pop, pop show Pop, pop, pop show vai começar Mexe a cadeira e bota na beira da sala Mexe a cadeira, agora vem na beira da sala Mexe a cadeira, dá uma pira de ditada Mexe a cadeira e perde a vergonha na cara Vem, vai, vem, vai Viu, baredão, stop, viu, baredão, stop Mexe a cadeira Mexe a cadeira Mexe a cadeira Bota a panada Prepara a mesa Ai, ai, eu vou dizer uma coisa Deles quatro, olha só a diferença de comportamento do bruxo Isso é que é a postura Aumenta a música, DJ, olha a postura Aumenta a música Está vindo, está vindo Está entrando em transe Está se soltando Vai, bruxinho Mais um pouco Vai, vai, vai Vai, 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 bruxinho Se solta, se solta Faz de conta que você está na pista do Getúlio, vai Lá está fechado Faz de conta que está você e a força Vai, 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 vai Olha, rapaz É igual homem Você olhando desse jeito Dá até vontade de tê-lo como cunhado, né É brincadeira Como é que está a senhora, como é que está o senhor Graças a Deus e São Jorge, cá estamos Minha amiga, como é que está a sua vida sem WhatsApp Eu estou perguntando isso porque não se fala outra coisa Eu apresento um programa na Band FM junto com o Zezinho Em que 97% das participações acontecem pelo WhatsApp Hoje foi sem graça Hoje foi Sabe por quê, meninos? Porque nós já nos acostumamos A interatividade com quem está do outro lado A participação da galera Total, no nosso programa mesmo A participação é para ir ao camarim do Luan Santana É através do quê? Do WhatsApp Do WhatsApp Mas temos que sobreviver Até porque já vivemos muito sem ele É isso, minha amiga? Não é isso, nego velho? Tudo bem, Xochô? Tudo bem, Xochô? Tranquilo, ao vivo pelo Facebook também Já estamos ao vivo pelo Facebook Ao vivo Tudo bem? Tudo bem, tranquilo, você Está barbudo Vocês não repararam nada em mim? Para, para, para Para, para Para, meninos Eu meio tímido Para Deixa eu mandar um abraço para o Ney Barbearia Café Bar Um abraço ao Ney Ao Vando A quase toda a equipe aí Um abraço do Popão Para vocês aí Muito obrigado pela parceria Vini Seu Pop, professor Tudo bom? 100% Graças a Deus Só a falta do WhatsApp Que deixa a gente sem os contatos Que a gente quer, né? Boa tarde, Denis Boa tarde, Gordinho Boa tarde, boa tarde Deixa eu perguntar uma coisa para você, Gordinho O que é que vai ter hoje no programa? Hoje temos dicionário Cuiabanense O Denis está fecheado, Gordinho Está fecheado, está fecheado Me dá imagens do dicionário Cuiabanense, comandante Porque se tem um quadro que eu também gosto É o dicionário Não, não, pera, pera, pera aí Não chama o dicionário agora, não Eu é que precipitei Porque eu já vou chamar logo nesse primeiro bloco Não estou nem aí É, é, cabeça É, Pop, estou mais cansado que o Neg Que cortou seu cabelo Porque deve ser difícil O cara já está Pegou 15 dias dele Tudo bom, Bruxão? Tudo bom? Ó, Pim, eu estou ótimo Agora eu fico assim Preocupado com uma coisa O quê? Porque quando eu danço Tem todo um É biba E olha, você viu como que eles dançaram É E o Denis está com problema de saúde? Ele está com vários Ele tem que passar lá no Júlio Milha E falar com o Dr. Iven Para com isso, Bruxa Você está louca Deixa eu fazer uma pergunta a vocês aqui É de boa É verdade que ontem vocês estiveram no Shopping Pantanal? Quem esteve lá? Eu estive, eu estive Quero imagens, quero imagens Qual foi o motivo da visita? Vocês três? Sim, Pobre O motivo não foi só um Foram dois motivos O primeiro é que a TV Cidade Verde Que é a Band Mato Grosso Está em parceria com o Pantanal Shopping Para uma galeria Cidade em arte maravilhosa Olha só Olha só que galeria linda E não só isso Está vendo esse carro aí, seu Pobre? Pois é Esse carro faz parte de uma super promoção Do Dia das Mães E essa matéria conta tudo Aquela promoção, seu Lema Que oriota R$200 a cada conta Ganha um promoção Bacana Concorre a muitas coisas Meninos, me permita dizer Essa galeria Ela lá no Shopping Pantanal Ela é um complemento Do que já acontece Aqui no nosso grupo O senhor falou tudo, seu Pobre Exatamente Essa possibilidade de proporcionar arte Que você pode visitar aqui A Band Mato Grosso E ter acesso a nossa galeria Luiz Beccari Agora você pode também Ir para o Pantanal Shopping Aproveitar o Shopping Que é maravilhoso E ter acesso a arte lá Já volto aí, tá bom? Já volto aí Olha só, comandante Tem algo sério Que nós precisamos resolver aqui O que tem de participantes Reclamando De que não estão dando atenção Para os vídeos do Luan Santana Denis, você enquanto diretor Diretor Denis, você enquanto diretora do programa Diretor Eu falei o que? Diretora Ah, o convívio é do convívio Olha só Não, não Falando sério agora Você enquanto gestora desse programa Ai, ai, ai É difícil Eu tô louco para a presidência Eu não preciso falar Olha só Os vídeos do Luan Santana Quando é o show? Por favor, tripulação Dia 12 de maio Quinta-feira que vem Eu botei de propósito Dia 12 é o show Muitas amigas têm perguntado Oh, meninos do Pop Show Quanto vai ser o sorteio? Na semana que vem Isso mesmo Quero dizer algo que é sério Ninguém aqui está convidando você A fazer loucura Para ir para o Luan Santana Verdade E tem muitos vídeos Pelo amor de Deus Chegou o vídeo ontem Chegou o vídeo ontem Eu tô falando sério A menina tava comendo Borra de café Tô falando sério Que borra Não, vamos falar sério Cruzada Borra de café com açúcar e canela Vinagre também Vinagre Eu tô falando sério Eu não brincaria com isso não Ai, olha a loucura que eu faço Para o Luan Santana Para com isso A gente nem fala que é loucura É para mandar o quanto você gosta Do Luan Santana Exatamente É criatividade Obrigado duas vezes O que nós estamos pedindo É que você faça um vídeo rápido E mostra criatividade E não loucura Ai você vai comer algo Fazer mal Você vai ter um negócio ruim Não vai ver o show A gente é besta né Nem o Luan Santana Vai ficar sabendo Ah, tô falando com o maior carinho Que eu tenho por você Que nos assiste aí A intenção não é essa não Judiar de você Ai faz uma loucura Vou dar um beijo no bruxo Não, pô Nunca Ah, doida Não, não, não Coisas suaves Que você possa fazer Eu tô falando sério agora Não tô brincando não Viu minha amiga E você que é mãe E você que é papai Vai dizer Poxa, minha filha Não Nós não estamos E nunca faremos isso É verdade Eu tenho duas O que eu não quero pra minhas Eu não quero pra filha dos outros Falou tudo, chefe Me dá vídeos Pra concorrer a vaga Do Luan Santana no camarim Por favor Primeiro, comandante Põe na tela o primeiro Essa é a Larissa Rúbia Quero ouvir Quero ouvir Ela fez uma versão Da música do Luan Santana Tem um 15 anos Aí, legal Assim, legal Gostei, gostei Tô aqui concorrendo Pra poder abraçar O Luan no carro Gostei, gostei Isso aqui a gente passa E quem nunca passou Vai passar É isso aí Muito bom Tinha falado pra minha mãe Calma que eu não vou pirar Já pirei quando vi o concurso Gritei loucamente Afinada, hein Muito bom Acho que eu mereço De verdade, esse é legal, hein Eu gostei Não papi esse presente Não sei, não sei Já tirei nota baixa Fiquei sem telefone Briguei com muita gente Então não vai ver Luan Sabe o que eu desejo É isso não, chefe Tô brincando, tô brincando Quer que eu possa ganhar E está te abraçando A gente me ensina Nossa, ela foi criativa, hein Não, você viu um exemplo de criatividade Espetáculo, hein Mostrou que é fã E ela tá um espetáculo E ela tá um espetáculo Juscelio, eu não sei O que você tem contra os rapazes Que eles estão falando E você não os mostra Eles só fazem o do xoxô aqui Bote uma coisa na sua cabeça Nós todos somos irmãos Por parte de Deus Verdade Uns mais, outros menos Tipo aí você, bem menos Mostra aí os meninos, por favor O que você estava falando, meninos O que você estava falando A Larissa Rúbia acabou de Passar o vídeo dela Estar ao vivo aqui Um dos bons vídeos Que nós enxergamos até agora Não, falando sério Chegaram vários ótimos Esse é bom Nós não podemos, meninos A gente adora transitar no bom humor Nós não podemos Fazer com que a jovem O jovem que tá em casa Ache que pra ir pro camarim Precisa fazer loucura Ou pode se machucar Nada disso O que o concurso tá valendo Tá valendo o seguinte Primeiro, ser fã Segundo, criatividade Junto a essas duas coisas Pronto, é a resposta Segundo vídeo Vambora, comandante Põe na tela, vai Põe na tela Preciso rodar vídeo Tem vídeo pra caramba Você é Luana Sou Luana, sou Luanete Com o teu orgulho Com o teu amor Desde pequena Já gostava de Boa Santana Mas com o passar do tempo Fui percebendo Que era um amor tão grande Que não existia nada Com o paráso do tamanho Do meu amor por ele Fui me apaixonando Cada vez mais E a cada dia que passa Tenho certeza Existe o Luan Rafael Do meu amor por ele Rapaz, sabe o nome do moleque inteiro Já fui chamada de babaca De otária Já ouvi muitos Ele nem sabe que você existe Nem por isso desistiu Não consegui abraçar ele até hoje Mas tenho fé que a minha hora vai chegar Tomara, tomara Eu queria saber por que te amo tanto Se ao menos nunca te toquei Simplesmente só te olhei Sou maluca sim E assumo Se eu choro É que implore Pra estar contigo Se eu grito É para que você me escute Se eu sou eu Ela sou apaixonada Se eu grito Me faz feliz É irresponsável dos meus atos Quando eu penso em você Mas o que vou fazer Se só de te ver Começa a tremer Te amo condicionalmente Às vezes fico pensando Que me fez amar você Ainda não tenho argumentos Suficientes para dizer Mas posso relatar Coisas simples Amo seu jeito Seu sotaque Sua voz me transmite Simplicidade Ele tudo espontânea Ela tá falando Muito bem espontânea Falando não Não, espontânea Eu tô vendo ali Mas que um simples amor Mas que admira Coração, carinho, respeito Mas o que qualquer pessoa Tem que ser assim menino Igual esse O anterior Exatamente Realmente Como é o nome Xochô? Luana 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 é quase Luana Luana parabéns Parabéns Agora é impressionante Quantas meninas Quantos jovens Gostam do Luan Santana É verdade Impressionante A minha filha Dia desse eu fui descobrir Quem que é o Japa Ela gosta do Japa Eu fui ver o Japa O Jody O Jody né Jody não Jody não Sangue e Jato em poder Rapaz Aí eu fui descobrir o Jody Pode cortar Não mostra eles não Não mostra eles não Sabe o que eu tava pensando Na época Que o Messias Pode cortar o áudio do Deus também Jairo Vai por mim Não, não Cortou Olha só Como o apresentador Estava falando E voltou a falar Rapaz Minha filha gostava do Japa Aí eu fui ver Pode ligar o deles Que eles ficam tristes É um rapaz Do Youtube Rapaz É um Youtuber É um Youtuber É brincadeira Elas tem acesso Elas eu digo As adolescentes Tem acesso Até a ídolos Que são diferentes Antes a gente aprendia A gostar de alguém Ou pelo rádio Ou pela TV Agora é pela internet Também né Você foi Amado Batista Que quer bruxo Que quer Você foi fã de Amado Batista Amado Batista Eu vou dizer uma coisa pra você Pra vocês todos Nesse palco Eu já trabalhei aqui 16 anos Vocês sabem disso O melhor artista O mais humano Que eu já entrevistei Amado Batista e Daniel Opa Tô falando sério Pra vocês Eu já vi muito artista Que quando vê A luzinha vermelha Ali Que acende O camarada Simpático Tal Já entrevistei artista Pode de uísque Até pedi Onde que tem o Tá lá atrás Pode Eu fui lá também Você tava falando do japa Eu achei a foto do japa Aqui no facebook Não mas o japa do youtube É o japa do youtube Você vê com o Jorge O Jorge da minha família Eu dou na cara Desse bandido Olha aí lá Tira daí Esse japonês Era de destruidor de família Você adora a bicicleta Sai fora Sai fora Eu coer sangue E ganhar quem poder Ah pode ter meu jogo Né Pá É popom Meu irmão Vai gadiço O Messias gostava do menudo Quando ele era jovem É É verdade Não é Messias? Tomara que o Carlos Lorenzon Esteja assistindo Tremendo Sueli Raul Assiste também O alto escalão Dessa empresa De verdade Tá na hora de mudanças Nesse programa Já deu Já deu Já deu Dominó É Eu posso trabalhar? Eu posso desempenhar a função A qual esse grupo me remunera muito bem? Backstreet Não é Que nervosa Bonito cabelo Olha só Foi o Ney Brincadeira E a maquiagem da Vanessa Suzuki Brincadeiras à parte Deixa eu dizer uma coisa séria agora Ontem a nossa equipe esteve no Shopping Pantanal Verdade Um abraço a toda a família Pantanal Shopping E eu me incluo nela Porque o Pantanal Shopping patrocina esse programa E possibilita que toda essa brincadeira sincera Vá ao ar todos os dias Falou todo chefe Aqui quando a gente erra Erra por falar demais Eu não tenho na minha frente nada contra É um telepronter com tudo que eu tenho que falar Tudo escritinho aqui Ponto Vírgula Não, não, não Fala o que vem no cabeção Então quando eu erro Eu erro por aquilo que falo E não porque fico quieto Só pra deixar isso muito claro Nós precisamos nesse primeiro bloco Mostrar que você quando for ao Shopping Pantanal Além de comprar, passear Você tem acesso a artes da nossa terra Não é verdade? É verdade Não é verdade É isso mesmo Vocês fizeram alguma coisa errada Que vocês estão rindo aí Eu tava pegando o telepronter aqui pro senhor Mas já Chama essa matéria com a doente José Bonito José Olha isso Deve se eu ver essa matéria e nós voltamos Vai, vai, vai Mais uma super matéria Do Vini e do Cabeça pensante é nóis É, mas eu nunca fiz uma matéria junto Pois é, a primeira né cara Isso vai ser massa Isso vai ser legal Enfim, a gente tá aqui pra falar de duas coisas muito bacanas Cidade em arte O novo espaço cultural que tá rolando aqui no Pantanal Shopping Pra você poder fazer sua visitação Aprecie a arte É uma parceria da Band Mato Grosso Da TV Cidade Verde Com o Pantanal Shopping E a segunda? Ah, o dia das mães tá chegando Ó, a promoção do Shopping Pantanal é pra você Rapaz, tô sabendo que tem muita coisa aqui, né cabeça? Cara, o Shopping Pantanal sempre com novidade pra você É verdade que se você fizer 200 reais em compra Você ganha um cupom pra concorrer a umas coisinhas aí, é isso? Umas coisinhas? Só coisa boa, meu guri Vai ficar sabendo tudo daqui a pouco Porque primeiro Posso dar um pulo aqui na galeria? É, nóis É nóis Fica me esperando ali no cafezinho Vem comigo Vamos conhecer essa galeria, gente Seu pop, tô aqui com todos eles Os artistas que estão aqui nessa galeria No Pantanal Shopping Que é uma parceria Pantanal Shopping também Band Mato Grosso Tá aqui, pra quem não conhece O Vitor O Junier A Rejane O Rafael E o Vicente Eu vou conversar com todos eles agora Pra falar um pouquinho a respeito Dessa iniciativa super bacana Que agora você pode vir no Pantanal Shopping Curtir as suas compras Aproveitar o Pantanal Shopping E também apreciar arte Nessa galeria aqui Parceria Band Mato Grosso e Pantanal Shopping Importante uma galeria como essa, né Vitor? É super importante É um espaço bem legal, né? Dentro de um shopping É tudo que nós artistas precisamos Lugar onde o povo pode ver nossas obras Vou perguntar pro Junier também Cara, você é um artista Relativamente jovem nessa profissão Mentira, gente O cara é bom e experiente também Me fala como é que ia poder Expor suas obras Pra um público popular aqui no shopping Pra mim é muito gratificante Porque a maioria das minhas obras Estão nas ruas de Cuiabá e de Mato Grosso E aqui é a oportunidade de trazer Pra dentro do shopping Estar mais perto da galera Agora, Rejane É uma união de diversos artistas Que trabalham com arte Mais com as suas linguagens E suas particularidades, né? Sim Sim, eu tô adorando Porque eu acho que unir Cada um com o seu trabalho Eu acho que é uma coisa muito interessante Cada um trabalha com um estilo Mas não deixa de ser o nosso Mato Grosso, né? Brilhante, cheio de cores E beleza É verdade A Rejane falou tudo Agora, Rafael Esses artistas Essa união de tanta gente boa Talentosa Já tinha participado de algo parecido? Não A primeira vez que eu tô participando É super gratificante Estar com os demais aqui Esses artistas que brilham em Mato Grosso E só vem a somar Eu vou perguntar pro Vicente Que é um dos responsáveis Por todo esse processo artístico Que tá rolando na Band Mato Grosso E é claro Sempre pensando em você Que tá aí do outro lado Ô Vicente, super bacana Essa iniciativa do Pantanal Shopping Com a Band Mato Grosso Essa parceria De proporcionar arte Pra quem quiser E tiver a fim de vir apreciar, né? É isso aí Eu acho que é uma parceria Muito legal Entre o Pantanal E o grupo Cidade Verde Nós somos aqui São cinco, seis artistas Que se unem Nós podemos ver aqui A diversidade da nossa cultura Produto da nossa cultura E aqueles que vêm visitar Têm a oportunidade de ver Essa exposição Cidade em Arte Pra todos Tá certo Tá curioso pra conhecer, né? Cidade em Arte Gente, é aqui no Pantanal Shopping Você pode vir aqui Fazer as suas compras Aproveitar esse Pantanal Shopping Que é tão bacana E é claro Dá uma passadinha aqui Nessa galeria Que olha Não é todo dia que reúne Tanto talento junto, não Se liga só Nesse time de peso Viu só a quantidade de artista Reunido nessa galeria aqui É... Ô cabeça Tá fazendo o que aí, cara? Tô apreciando a arte aqui, velho Rapaz, é verdade Acabei... Ué, 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 ué Que que é isso ali? É um carrão É um super carrão Não, eu tô falando Aquele negócio Que tá do lado do carrão Ah, é uma árvore Não, do lado da árvore ali, ó Ô Messias, bruxo O senhor todo elegante Tudo bom? Vocês gostaram? Estou aqui já dando jeito Que no próximo dia 8 É Dia das Mães E eu aproveitei pra vir No Pantanal Shopping Que aqui tem tudo Que você quer De presente Dia das Mães E olha só A cada 200 reais em compra Você já vai estar concorrendo Pra sua mãe Um ano de Salão Emília Olha, um ano Pra ela ficar bonitona E mais Fórmula Academia Pra ela ficar malhadona E bonita, tá? E mais Esse carrão Que vocês estão vendo aqui agora Esse Hyundai HB20 Pode ser da sua mãe, tá? Depende só de você Então Venha pro Pantanal Shopping Que presente a sua mãe Está aqui Eu já tô fazendo minhas compras Já tô dando jeito Porque lógico O negócio de coisa é boa E no Pantanal tem tudo Que você precisa Dia das Mães Vai ser dia 8 Até dia 8 Você pode fazer suas compras E dia 9 é o sorteio 9 de maio, tá? Tão aproveitidas Mas é aqui no Pantanal, né meninos? Deixa eu só desligar o Messias Que quando ele começa a falar demais Ele não para Você viu como é que é? Mas a gente tá fazendo Toda essa palhaçada Pra falar de coisa boa Porque olha só Você tem Cidade em arte Um super espaço Da TV Cidade Verde Band Mato Grosso Com o Pantanal Shopping Diversas obras de artistas Aí você vem no Pantanal Shopping Você vai curtir O Shopping Pantanal E ainda com 200 reais em compra Ganha um cupom Pra concorrer a tudo isso Que o Messias falou, né? Olha só Fórmula Academia Salão Emília Ainda levar esse carrão O que que é isso? É presentaço demais Pedida das Mães, né? É presentaço demais O que foi, gente? Vai ficar sentado Vocês vão ficar sentados Assistindo o programa? Gente, terminou o programa Pop Show Pantanal Shopping Cara, que carro lindo Olha só Muito bom, meninos Da Berlinda Da Berlinda Pra vocês saem Só eu sendo enquadrado Olha a reação Olha lá Olha lá Que é isso? Vai pro intervalo Com essa interpretação A Lá Tonicamos Maravilhosa Nem Antônio Fagundes Tem uma interpretação Nem Aline Moraes Nem Latorraca Fernanda Botineiro Ninguém Nossa, nem Latorraca Nem Latorraca Nem Vinícius Não acredito Mil vezes não Mil vezes não Não, não, não Sim, sim, sim Que imagem Olha Como é que ele faz isso? Pilota e filma Everton, que lindo Lindo Everton Não, lindo é o que você Tá fazendo ao vivo Iago Spielberg Rapaz, olha Que que é isso? Comandante, explica A mim com essa cabeça Pequena Pra que eu possa entender Como é que você consegue Pilotar o Popcopter Mandar Pop, olha só essa imagem Agora, olha lá Uau Que que é isso? É Transitions Olha, olha Olha isso Olha o efeito Caramba Aonde é essa rotatória aí? Pri... Ah, é Primavera? Primavera do Leste Rapaz, Primavera tá diferente Exportador de pessoas famosas Mas deixa eu te perguntar Todas as imagens são de Primavera? Exatamente Rapaz, tá Tem prédio Olha, já tem prédio 65 mil habitantes, Pop Não, essa imagem não é de Primavera Ô, que que é isso? Rapaz, cresceu demais, hein? Lá tem dois prédios E a igreja católica, sim Não, eu não brincaria Primavera, um dos municípios Mais bem organizados Desculpa se eu assassinei o Aurélio É verdade A organização Eu estive em Primavera É muito bom Na ocasião foi o lançamento Da Band FM Primavera É uma baita de uma cidade Rapaz, é Primavera Viaduto lá, doutor? Primavera mesmo Viaduto tá faz hora lá também Não, mas lá saiu, lá saiu, Pop Rapaz, mas é bonita mesmo, hein? Cresceu Aonde você mora aí, Primavera? Ou melhor, onde sua família reside? Eu moro lá, tá vendo? Lá no fundo, lá Bem lá, atrás daquele armazém lá Ô, José Pop, manda um abraço pro seu Érico Piana Que tá assistindo nesse momento a gente Viu, Pop? Você tá levando algum do prefeito, hein? Não tô Tá mandando um abraço pra prefeito Tá levando algum, hein? Não fala isso, não, Pop Um abraço, Érico Piana, queridão E a Dona Neiva também, Pop O que que é? Dona Neiva, primeira dama Dona Neiva, primeira dama Recebo um abraço, não só meu Como de todos nós da Band Satisfação poder abraçar Primavera, em nome da senhora A primeira dama desse município Parabéns E também ao prefeito, Érico Piana Que é um baita de um cidadão, né, Juscelio? É um baita prefeito, né, Pop? É, falando sério É um cara sem frescura Pox, antes de colocar a vida Olha o engarrafamento em Primavera Caramba! Ó, ó, ó Ó o carro, né? Olha o engarrafamento Olha oito carros parados, velho Caramba! Você podia mandar um abraço também Pro pai do Juscelio Que tá lá nos assistindo É verdade, é verdade Como é o nome dele? Pra eu mandar um abraço Como é o nome dele? Meu pai maravilhoso Como é o nome dele? Não cabe aqui falar o nome dele Ele não gosta Cabe sim, cabe sim Gente, ó, vambora Vamos fazer a fila da... Pop, antes de mostrar meus vídeos Deixa eu mostrar uma coisa Por favor, por favor Por favor Coisa linda, maravilhosa Ó, Pop, que lindo Que cabelo cortado, meu Deus De verdade mesmo Ele tá que tá hoje, hein Juscelio tá que tá Vai crescer esse bichinho Vai ficar mais lindo ainda, né? Só se foi, né? Ô, Pop, vamos pros vídeos, Pop Vambora, vambora Ai, ai O George mandou da esquina dele, Pop Ah, rapaz, eu vi isso Eu não acreditei, não Pensei que fosse montagem Olha o que o macaco vai fazer, rapaz Bandidinho Olha o que o macaco vai fazer Vocês viram, queridos? Não vi não, Pop Olha isso, cara Esse macaco eu vou dizer, hein, rapaz Ó Pega agora Vazou, cara Vazou Rapaz Só pra falar que ele andou ali pro lado de Brasília, viu, Pop Pega de ser idiota, cara Sim, senhor, Pop É verdade, é boa Vai pro segundo vídeo, vambora Vambora, vambora Olha que coisa mais linda Coitado Tadinho, pô Ele vai voltar, Pop Ele vai voltar, olha Sem vergonha, cara Ei, rapaz Animal é bom, rapaz Se pudesse tinha uns 300, rapaz Ah, só é caro pra casa Beleza Olha, olha, olha Olô, rapaz Você tem cachorro na tua casa, comandante? É, eu tenho três, Pop Oh, rapaz, cachorro é bom Eu gosto de cachorro, gato Se pudesse eu criava uns 300 Mais um vídeo, mais um vídeo Mais um vídeo Vambora, vambora Vambora, deixa eu ouvir, vai Esse é bom Esse menino tá sem o WhatsApp, Pop Sofrimento, hein? Meu Deus É um clipe que ele tá gravando, hein, Pop? Ai, ai, ai Deixa eu dizer Confirma pra mim Antes de encerrar a tua participação Se tem um vídeo De como ficou Um dos integrantes do Potshow Sem 24 horas de WhatsApp Tô bom Você tem aí? Pode mostrar, Pop? Opa, deve no teu quadro Por gentileza Meu Deus do céu Libera o ódio Olha como é que ficou Um dos integrantes Sem WhatsApp É duro? Olha isso É como o pão, hein? É a tristeza, meu amigo Tem gente reconhecendo Membros da família agora Porque saiu do quarto Verdade O que é que não faz, hein? A falta do WhatsApp, minha amiga Olha isso Não chega nem uma fotinha interessante Meio nudezinha Meio nudezinha Meio nudezinha Ai, ai, ai Comandante, antes de me despedir de você Eu quero imagens que estão sendo transmitidas pelo Facebook Da tripulação que o acompanha aí na parte interna do Complexo Becas Eu não vou mostrar Eu não vou mostrar Hã? Estou brincando Óbvio que você está brincando Óbvio que você está brincando É uma travadinha Vê se essa imagem corre É lá quando trava Essa imagem Telespectador Essa é a nossa transmissão pelo Facebook Olha que bacana Que você pode assistir o nosso programa Em qualquer lugar do mundo Do planeta Do planeta Quem está lá é um xoxô delícia E sai nos Estados Unidos também, viu, Pop? Estados Unidos é fora do mundo, né? É fora do mundo Eu falei em todo mundo, né? Estados Unidos fica em Marte, né? Tá certo Fica em Plutão, né? Tá certo Exatamente Tá, um abraço, comandante Volta pra cá Fala pro seu show Vim fazer o... Eu também não vou voltar mais nesse programa, não Hã? Amanhã eu volto nesse programa Ok Deixa eu falar uma coisa com vocês Dá um sorriso aí Dá um sorriso Dá um sorriso Vocês acreditam Que tem amigo e amiga Que não sorriam desse jeito? Acredito, Pop É verdade Infelizmente Isso ainda é uma realidade Agora Pra resolver esse problema Oral sim, né? Melhor do que isso, seu Pop Sabe o que é? Que a gente está no mês agora Das mães, não é verdade? E nesse mês das mães Oral sim tem uma surpresa pra você Ela vai cuidar, sabe de quem? Da pessoa mais importante de nossas vidas Sabe como? É só prestar atenção nesse recado Hoje, Pop Mas só hoje As 10 primeiras mães que ligarem Naquele telefone 21 29 6006 Vou repetir 21 29 6006 Vai ficar sabendo de tudo Porque a Oral sim oferece um formato de atendimento Mais do que especial É uma oportunidade excepcional, Pop Com todo carinho e respeito Que só a número 1 em planos sedentários do Brasil Oferece pra cada mãe Mas, Pop Não pode perder Eu vou lembrar Que é pra você não esquecer Só as 10 primeiras mamães Que ligarem no 21 29 6006 É só hoje, seu Pop Pra fazer o agendamento da sua avaliação Agora, é claro que você tem toda essa semana Pra fazer sim a sua avaliação Liga 21 29 6006 Quero fazer uma pergunta a você Você disse que só a mamãe A filha ou o filho Pode fazer esse agendamento pela mãe? Claro que pode sim, seu Pop Aliás, faz o seguinte Liga pra agendar pra sua mamãe E já agenda pra você também É, gente Você precisa voltar a sorrir Oral sim É a oportunidade de sair da dentadura Pra um implante dentário Boa, Vini Boa, Vini Esse Vini Eu vou dizer O seu mano podia voltar, né, Pop? Bota o seu mano no vídeo aí Dona Pedrolina até chora quando não vê ele Ô, seu mano e seu papai melhorou, seu mano? Melhorou, graças a Deus Ô, rapaz Papai do seu mano passou um susto Dia desse Quase pegou na mão do Raul Seixas Nossa senhora Jesus amado Show ao vivo do meu mano Não tô brincando O papai dele tava trabalhando no local O local foi assaltado, né, Xochô? Ixi Passou? Como é o nome do papai mesmo? Luiz Augusto Pensa num homem gente boa É gente boa Fui na casa do seu Luiz Fui bem tratado E o lábio dele? Não, fui bem tratado A mamãe do seu mano O papai dele Me tratou Às vezes você chega a ficar sem graça De tão bem que a pessoa te trata É verdade Seu Luiz, tudo de bom pro senhor Pra tua esposa O senhor não merece o filho que tem Mas... Mentira Um abraço pra dona Pedrolina Ficou brava, ó Ó, deixa eu ver Deixa eu ver aí Vídeos pra concorrer Ao camarim do Luan Santana Eu preciso ir pro intervalo Senão o Vandeco me enquadra Me deixa ver Vai, deixa eu ver, comandante Mais um Essa é a Ludmilla Pop, me leva para o camarim do meu amor Direct by Viva Viva Ah, é o nome do negócio Eu sou Ludmilla do João Esquena Tenho 15 anos E sou fanática do Luan Santana Eu fiz isso aqui E faço muito... Vou dizer Alguns... Ah, Pop, foi rápido Alguns vídeos Nós editamos E foi o que eu disse logo na abertura Eu já vou Nós não estamos pedindo Pra ninguém fazer loucura, não O que nós estamos pedindo É pra fazer um vídeo Dizendo O quanto você gosta do Luan Santana Ponto Ai, Pop Eu não gosto de beterraba Vou comer beterraba Não, claro que não Eu tô dando um exemplo bem menor, né Ai, Pop Eu tenho medo de altura Mas vou pular de 2 metros Óbvio que não, besta Óbvio que não É Ninguém tá falando pra você fazer isso, não É pra fazer um vídeo Manda na nossa fanpage Enquanto o WhatsApp tá bloqueado Do jeitinho que foram alguns Ah, meu nome é tal Tenho tantos anos Quero concorrer à vaga Pronto O critério Não é o vídeo com a maior loucura Jamais será Vai pro intervalo, comandante Vai lá, vai Se tirar você de mim não sobra nada Né, Minos! Pop, pop, pop show! Ele, ele! Pop, pop, pop show! Muito obrigado, senhora! Muito obrigado, senhor, por estar nos assistindo Olha só, comandante Nós já estamos próximos aí Ao dia 12 Tem esse showzaço do Luan Santana É verdade Mais e mais vídeos podem ser enviados O Xoxô disse algo aqui que eu gostei da ideia dele Obrigado Você sugeriu que ao invés da amiga mandar o vídeo na nossa página O que ela faz? Marcar a nossa fanpage e colocar como público lá Ela posta no perfil dela No perfil dela E marca lá a fanpage pop show Ótima ideia Assim tá valendo também Dá, é mais fácil pra gente ver Ok, ok Chefe, já gostei da ideia Podíamos aproveitar e já chamar o VT do show do Luan Santana Que o senhor acha? Vini, eu acho o seguinte O dia que eu tiver um filho homem Vixe, mano Ele vai se chamar Vinícius Bulhões Agora sim vai ser feliz Bota no ar, bota no ar É isso, pô Bande FM E iniciamos a presença Luan Santana ao vivo Pela primeira vez na Musiva Pode escrever Dia 12 de maio Show imperdível Então fique ligado na Band FM E você vai concorrer a muitos ingressos Visita o camarim do Luan Santana E muito mais Luan Santana ao vivo Dia 12 de maio na Musiva Você topa, né? Compre seu convite Ingressos.musiva.com.br E Casa de Festas Promoção exclusiva Bande FM Olha só Amanhã é dia de te peguei Eu tô dando a deixa Que eu vou até o Vini Fotos do Facebook Tá bom Nós Eu vou voltar a chamar a atenção de vocês Nós Devemos Continuar tratando O telespectador Como a gente tratava É verdade Mostrando foto Dizendo o nome O bairro Nós fazemos programa É pra quem tá em casa Vocês davam atendimento Você principalmente Essa aqui é cheirosa Por que você não faz mais isso? Não vou falar por quê Eu vou é fazer Já que o senhor tá falando Tá aqui ó A Tabata Rodrigues De Vaz e a Grande Tá mandando um beijo pra você Seu pop Griella e Oliveira Passando por aqui André Vou fazer igual a narração de futebol André A Luiz Também tá fazendo aqui pop Eu e minhas filhas cheirosas Mandam um abraço pra gente aqui E pra todas elas Luciana Franco Beijão pra vocês Tem também Claudiane Santo Ela chegou dizendo Boa tarde seu lindo Manda um oi pra nós aqui do Bela Vista E pro meu filho Gustavo Henrique Tem também a Luciana Franco Passando por aqui Mirela Mendes também Diz que tá por aqui junto com a gente Luiz Felipe Passando Desejando boa tarde pra todo mundo Ele é lá de Nova Mutum Vem também por aqui A Jéssica Silva Ela tá dizendo que é aniversário Do noivo dela Parabéns pra ele garotão Tatiana Atu Gostaria de sugerir Pra vocês fazerem uma reportagem Já vou adicionar aqui pra você Pra poder ver essa sua sugestão Tem também a Maria Oliveira A Júlio de Meu Deus Jerica Moraes A Kelly Alves também tá por aqui Tem também Ariane Benedito Faltou o Messias Messias tá aqui Bia, Antônia E todas essas pessoas Que eu vou mostrando agora aqui Seu Pop sabe por aqui A diferença é essa O telespectador manda a foto Ele vê, fica feliz Fica feliz Telespectador faz foto Manda Vocês não mostram Não mostram Como é que ele vai mandar de novo O que você tá fazendo agora É correto Mostrando a maior quantidade possível De fotos de quem nos assiste Olha Até a Rosário Oeste aqui A Lúcia Cristina Que legal E se você não teve a foto ainda Venculada Entra na nossa fanpage Mostra pra gente Quem é que tá assistindo O Pop Show Nós vamos divulgar Essa foto pra todo o estado Vini Tripulação Eu preciso chamar aqui O dicionário Antes Amanhã você vai tá onde Eu te peguei Pop Amanhã é o dia de alguém Ganhar 200 reais Seu Pop É duzentão pra você Aí do bairro CPA4 Gente Sai pra rua Vem falar comigo Ou então Entra na nossa fanpage Que é melhor ainda Daqui a pouco vai ter uma postagem Você vai colocar lá O seu endereço Perto de onde você mora Eu quero só acrescentar A tua fala Claro chefe Amanhã vai ser mais de 200 Como é que é? Eu vou sair do programa Pera aí meninos Pera aí Vou sair do programa Vou dar benção ali pro Carlão Vou pedir a ele Que a partir de amanhã Seja mais de 200 E menos de 400 Pera aí Mais de 200 Mais de 200 E menos de 400 Amanhã No mínimo Você vai entregar 300 reais Pra quem tiver assistindo O pote show Caramba Chefe Isso não tava combinado Com o meu É sério Não, não, não Mas eu resolvo isso aí Com o Carlão Mentira Carlão Tá tudo combinado Eu resolvo Eu resolvo com o Carlão Amanhã É 300 Eu, Carlão E Ah Pop Já tá me devendo Né Pop Tô devendo Dona Sueli Chefe, chefe Eu vejo Dona Sueli No corredor Até corro duro dela Rapaz Tô devendo Tamo junto Eu também Ave Maria Ó Então amanhã CPA 4 Mais de 200 E menos de 400 Chefe Vai ficar uma loucura O CPA 4 Chefe Você é doido Eu vou lá pegar Pessoal O CPA 4 Vai ficar louco 300 É amanhã 300 Me dá a primeira parte Do dicionário Cuiabanês Vai, vai, vai Vai, vai Tá aí menino Mais um dicionário Cuiabanês Que vai começar agora Aqui na feirinha Como é o nome dessa feirinha Que dia? Feirinha Beco da Matriz Ah Dicionário Cuiabanês Direto da feirinha Da matriz Nós vamos ver se o pessoal Tá afiado E comer também E comer também Porque nós Ninguém é de Pamoinha Tirou uma pamoinha Aqui Ai 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 Solta a vinheta Aí bestão Nós vamos Rodar Por aí O senhor é aqui de Cuiabá mesmo? Eu sou de Cuiabá Coisa boa De que bairro tradicional daqui? Não é demais O senhor é Cuiabana? Sou Cuiabana do Srapecú Cuiabana Cuiabana de que bairro? Coab Nova Coab 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 Eu sou E esse aqui? Para onde? Logo ali Sabia que quando eu estudava no liceu eu comia o bolo chocolate da senhora O melhor bolo que eu já comi na minha vida Verdade Porque tem 22 anos que eu trabalho aqui né 22 anos aqui? 22 anos já E a senhora é Cuiabana? De nascença O que que significa a palavra cordeiro? Gente folgada? Gente folgada Tá ligado no chão Tá ligado né? Cordeiro é uma pessoa sem vergonha Ah e tá fiada mesmo hein? E cainha? O que que é cainha? Gente que não quer dividir as coisas com os outros Tchô Você é cainha? Não Então me dá um pedaço de pastel Hum Você sabe o que é cainha? Cainha é pessoa pão dura Quando a pessoa assim que tá comendo uma coisa e a pessoa pede e não dá Ele é uma cainha né? Cainha é pessoa que não dá nada pra ninguém Cainha que cê dói A senhora sabe de tudo Então quer dizer que o senhor era reserva? O senhor era reserva, o senhor capo era reserva Ah o senhor é Cuiabano? O senhor é Cuiabano Ah coisa boa né? Cuiabua A senhora tem cara de ser Cuiabano né? Ah A senhora tem cara de ser Cuiabano né? A senhora tem cara de ser Cuiabano né? Como é o nome da senhora? Zusa Dona Zusa? Aham Tem o seu nome da Zusa? A senhora sabe o que que é cordeiro? Uma pessoa cordeira? Segura ele tá cordeiro né? Pois é, muito folgado ele Sabe cordeiro? Cordeiro? É uma pessoa folgada É, o que ele foi né? Cabeça pensante né? Ah, cordeiro quando a pessoa assim tá querendo namorar ainda fica dando corde assim pra... Esse é muito cordeiro né? O que o senhor mais gosta aqui em Cuiabá assim? Aqui eu gosto de... Primeiramente é o calor Olha o calor coisa... O senhor tá refrescando com o suquinho aí É, eu gosto do calor, não gosto de frio Gosto do calor, eu gosto da menina que tem aqui Que tem um petalho É complicado né? E aguaceiro, quando aquele é aguaceiro, o que que quer dizer? Ah, não sei também Aguaceiro é aquela aguaceira no... Suja Aguaceiro é água espelhissada não é? É, é uma aguaceira né? É, é uma aguaceira cheia de água né? Aguaceiro? Aguaceiro E uma pessoa cainha Dona Azul é cainha É ou não? Cainha não né? É ou não? Então presta ideia, Rádio Ah, tá Você é Cuiabá né? Não, sou bem daí de Poconé Ah, de Poconé Eu gosto demais de... Ele lá também né? Eu gosto demais de gente de Poconé O que o programa Show do Lixo tava fazendo? É nóis Hum? Tirando o calor, qual que a coisa que o senhor mais gosta aqui em Cuiabá? E refestelar? Sabe o que é refestelar? Refestelar é quando a pessoa tá aí, tem um homem que fica andando pra lá, tá rebolando Pra chamar Refestelar? É, refestelar é facinho O senhor já refestelou né? O senhor tá rindo, o senhor já refestelou Refestelar é a pessoa que fica refestelando pros outros Porque que é um homem bonito e fica toda assanhada Ah, então tá fiada tá? Você era da onde? Sou de Minas Minas Gerais, tá quanto tempo que é em Cuiabá? Trinta e tantos anos Ah, Cuiabana já, né? Quanto, né? Sangue e pé rachado Opa Como é o seu nome? Gabriel Onde você estuda, Gabriel? É o Pascoal Pascoal, Ramos, você é de lá? Não, Pascoal Moreira Cabral Pascoal Moreira, ah, errei, desculpa Você é Cuiabano? Sou Você sabe o que que significa? Cainha? Uma pessoa pão dura que nega as coisas pros outros Cainha é aquele que outro pé dele não tem pra dar Porque ele não quer dar, né? Não quer dar É uma pessoa que não dá coisa pros outros Aí você sabe, né? E refestelar Refestelar? É É, pois é, porque é refestelado assim Quando vê mulher fica refestelado na frente É uma pessoa assanhada, alegre E cordeiro, cordeiro? Cordeiro que dá corda pra outro É complicado, né? Complicado 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 Olha, meninos, de verdade Entre tanta coisa engraçada ali O comandante já tá voltando É prazeroso ver Aqueles que tem mais experiência de vida do que a gente Com bom humor, né? Muito bom humor Trataram a gente muito bem lá Com bom humor E a gente colar um bolo de graça Não deu certo E parabéns a vocês por tratarem com respeito Eu vi ali que teve uma hora que o Xomano disse pra alguma amiga ali Que quando ele estudava no liceu Ele provou o bolo dela Gostou Ô chefe, agora me fala uma coisa Em que outro programa de TV você vê o povo de verdade? Alguém, essa senhor Perdão, alguém falou Essa senhorazinha ali Achei bacana Mesmo que você fez de forma brincalhona Você dá benção a ela Porque pelo menos a nossa geração Era comum, né? Dá benção pro pai e pra mãe Exatamente Não é verdade? Dá benção pro pai e pra mãe Chamar de senhor, de senhora E quando nós vemos Eu tô dizendo sério Quando a gente vê ali Alguém que tem ali um cabelo grisalho Significa experiência de vida Histórias das mais diferentes Deus permita que nós todos cheguemos nessa idade É verdade, é verdade Quando eu chego com o Júlia na casa da minha tia É dez tio É um por um No último ele tá dormindo já Mas é assim que funciona Esses foram os ensinamentos que nós tivemos E nós temos que passar Preciso ir pro intervalo E volto com a última parte do dicionário Olha, no próximo bloco eu tenho uma notícia importantíssima É boa? Tá aqui, chegou agora da produção da Band Mato Grosso Vai que deixa eu ver aí Pode tirar isso aqui deles Por quê? Não, porque já não tem Tem oitenta dias que não tem A presidência Deixou eu pegar o dinheiro do Giro da Sorte Pra ajudar no casamento O que que é? Pera aí, pera aí Deixa eu ver se eu entendi Nós vamos ficar sem fazer Dez dias do Giro Pra poder ter cerveja no seu casamento É Vamos ficar vinte então É Quero ser bem tratado Deixa eu poder mostrar pra todo o estado A segunda parte do dicionário Cuiabanês Põe na tela, comandante Vai, 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 vai Ó, a senhora é Cuiabana de que bairro? Ah, esse bairro é bom, eu gosto Qual bairro é da senhora? Nova Esperança 1 Nova Esperança 1 Mas é Cuiabana, né? Sim, senhor É Cuiabana? Não, eu sou nordestino Nordestino, quanto tempo aqui no Mato Grosso? Quarenta Você é de onde? Sou ali, a Sul Bahia Da Bahia, cara, faz tempo que você mora aqui? Mais ou menos Cara, aqui em Cuiabá, você já ouviu falar do Cuiabanes? Não É a língua oficial do Cuiabano Hum, eu acho Você sabe o que é Cainha? Também não Cara, Cainha é um cara que você pede as coisas e ele não dá Ah, é? Como no óculos É, do seu óculos, né? Pediram e não deram, né? E festelar? Não sei E animação? Também não E assim, tipo, ah, tô feliz da vida Ah, feliz eu tô, sim Tá feliz? Cara, por quê? Fala pra mim Qual o motivo hoje que te faz feliz? Porque eu tô percebendo que você tá muito feliz Na verdade, não é tanto feliz não, né? Ah, é? Da Bahia? Você veio da Bahia? Sim E não trouxe água de coco pra nós nesse calor? Não, porque aqui tem paquete, às vezes lá Mas de lá é doce, de lá é gostosa Ah Aí sabe que tu não andar de lá, quer de novo Hum? Tá, meu querido Vá em paz, que você encontre Que você encontre Nesse caminho Ardo O que você está procurando, meu amigo? Vai lá, um abraço pra você Valeu, vai vocês também Falou Ah, vai ele É Garoto humilde Humilde Coração puro Puro E gente boa Gente boa E feliz acima de tudo Mais feliz Do que dançar com a irmã em festa, né? Agora estamos aqui com ele Cristiano Ronaldo E aí, Cristiano Beleza? Reginaldo Reginaldo, quase, hein? Reginaldo, você de Cuiabá? Não Não, não é Cuiabá 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 Se põe a foto aí Põe a foto aí, Iago Primeira pergunta Você está feliz? Também não Você, garotinho Você é Cuiabá, não é? Sou Qual é o nome que você tem? Oito Como é o seu nome? Matheus Matheus, você sabe o que é? Cainha? Cainha é uma pessoa que... Uma dura Pessoas que não dá quando você pede alguma coisa Dá um pouquinho aí Ah, viu? Ela não é Cainha Ela não é Cainha O que o senhor mais gosta aqui em Cuiabá Não, no Mato Grosso? Rapaz, o Cuiabá eu acho que é das mulheres Ah, mulher, mulher, né? Quem é, né? Tem gente que não gosta, mas beleza O senhor sabe o que é refestelar? Refestelar? Não, é... Ela toda, ela sabe Ela é ladina Ela sabe, ela sabe Onde você mora? Eu moro lá no... Eu tenho, não morou Lá no Destriário Destriário? Como é o seu nome? Janaína Janaína, você sabe o que é Cainha? Cainha? Vixe É a pessoa cães, coisa Quando você pedir, tipo, dá um real, hein? Aí não deu a cainha Ah, é cainha É pão duro O senhor é de onde? De Governador Valadar Governador Valadar Quanto tempo aqui em Cuiabá? Ih, dá uns 30 anos Você é de Cuiabá? Sou de Vazia Grande VG? VG Ah, eu quero saber se você sabe o que é cordeiro Cordeiro? Não sei Você sabe Sabe, sim Sabe 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 Sabe, sim Sabe Não sei Sabe O senhor é coiabano? Só uma perguntinha O senhor é coiabano? Ô, o senhor é lá do Pantanal ou não, né? Também não Também não O senhor é de onde? Da Bahia Da Bahia Segundo o baiano que a gente conversa aqui Eu quero saber se você sabe o que é cordeiro Cordeiro? Ah, vinge Pega a corda dos outros Ah, pode crer E refestelar Refestelar? Refestelar Também não Aguaceiro Cordeiro Cordeiro Ô, meu Cuiabá Você tá escondendo essa cara tão bonita Olha aqui pra mim Olha aqui Não, desliga a câmera aí Vou falar Desligado Desligado Olha lá, desligou já Só tá a luz ligada Vem aqui Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Você tá com vergonha? Tá com vergonha de quê? De nós? Cuiabano? Atrasadérrimo Ah, o Cuiabano atrasadérrimo É nóis De que bairro? Cuiabano? De que bairro? De que bairro? De que bairro, Choré? Oi? Você tá Tá, 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 tá Sem Sem moral Tchau, tchau, tchau Boa tarde Fala assim É assim que faz, Cabeça Pensante Não? Boa tarde Ah, não deu certo também Não corta, hein? Não, Iago não corta Quem vai editar isso aí? É Iago, né? É Iago O senhor é Cuiabano? Sim É, né? É, então eu vou ter umas palavras Fazer pro senhor Facinho, coisa simples Tipo, cainha O que significa cainha? Mesquinho Isso Águaceiro Águaceiro? Guaceiro Águaceiro é quando chove muito Aí vira aquele aguaceiro Cordeiro, o que é cordeiro? Cordeiro? O pessoal afogado? Ô, pessoal afogado Refestelar Refestelar? É Uma pessoa que gosta de festa Muito bom Agora eu quero só pedir um favor pro senhor O senhor olhar pra lá e falar assim Show, mano, é assim que se faz Show, mano, é assim que se faz É Obrigado E aí, Zhang F, aprendeu? Ô, Cruzado, cheguei, cheguei, cheguei O que foi, Zhang? Você tá foito, hein? O melhor parou de funcionar aqui, velho Parou de funcionar Como? Você tem um botão, velho Você ainda apertou errado? Cara, cadê o manual de instrução, velho? Manual de instrução? Manual de instrução? Da máquina? É Isso aqui é o manual de instrução? Isso Aqui, ó Cara Aqui, ó Ah Aí, certeza Falou, vai lá E Cainha? Ai, tá bom Cainha, você já perguntou Já perguntei? Já Então dá um pouquinho aí Mas não é tudo Vocês são de onde? Ah, essa é boa Eu pensei que era Marcelo que tava aí filmando Você já é Cuiabana, você acha? Cadê ele? Tá comendo tudo o meu negócio? Pronto, tá bom Brido, fumei Rolando vários treffes Só no último volume Escutando Felipe Red Do jeito que elas gostam A gente toma rento demais Fumei na sagaz Ela que te satisfaz Várias danadinhas No contatinho do pai Aí é nóis, hein? Pop show É nóis É nóis E esse foi mais um dicionário Cuiabas Com o seu mano que mora ali Cabeça pensante E Janaína É MC Janaína É nóis E continua Valeu Ai, ai, ai Eu preciso dizer que vocês são dois bestas Obrigado, muito obrigado É verdade, né? A quantidade de pessoas que vieram de outra cidade pra nossa terra, né? Muitos São Paulo Todos bem-vindos Todos bem-vindos Parabéns Porque é muito bom vocês fazerem esse teste Sempre com respeito Sempre com respeito Com o telespectador Isso é bom Um abraço pra Janaína Um abraço pra todas as pessoas que participaram Ótimo, ótimo Agora, ô Vini Antes de você dar sequência nessa informação Eu queria saber como é que o amigo que tem um comércio E não revende ainda produtos Adorali O que ele precisa fazer pra ele revender? Ele precisa entrar em contato com Adorali Olha só, no número 9973-9366 9973-9366 A equipe Adorali vai te atender com tudo que você merece Da melhor maneira possível E você que compra aí na mercearia Tem que pedir sim produtos Adorali Se não tá vendendo Ah, meu amigo Você não pode ficar sem produtos Adorali Deliciosos, maravilhosos e muito barato, Pop Esse 9973-9366 é o do Fernando, né? É do Fernando e da equipe dele, Pop Aí se o amigo tem um comércio e não revende ainda Adorali É nesse telefone? Exatamente Se você tem um comércio e não tá vendendo ainda produtos Adorali Liga no 9973-9366 Que a equipe Adorali do Fernando vai te atender como você merece Um abraço pra aquela cheirosa da Karine E toda a equipe Adorali É um dos patrocinadores aqui do nosso Pop Show Comandante, a produção tá me avisando que eu tô por segundos Eu consigo mostrar mais um vídeo, Luan Santana? Vamos lá, papo Por favor, por favor, eu vou encontrar a tripulação Bota no ar aí, mais um vídeo Essa é a Vitória Santos Bem, o quanto eu gosto do Luan Eu creio que pra todas as fãs essa é uma frase difícil de explicar Porque o amor de fã, ele é um sentimento que nós simplesmente sentimos E não somos, na maioria das vezes, capazes de explicar Mas, o meu sentimento eu vou tentar descrever como Por ele eu iria... Achei interessante também Legal Ela fez um painel, bem legal Ela fez um painel Tá fazendo a fala Não tá fazendo nada que vai machucar ela Fazendo uma boa saúde Exatamente É isso, é 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 Que um dia você vai chegar perto do seu livro Você vai abraçá-lo Vai conseguir realizar o seu sonho Que na verdade, né Só quem sonha Xenosa Ai, papo, eu cortei o meu áudio Já tá concorrendo, tá Já tá concorrendo Vini, o que você ia dizer, Pedro? Só queria dizer que a notícia oficial aqui do UOL Você vai voltar a usar o WhatsApp a qualquer momento, seu papo É verdade? Foi derrubada se eliminar Parece que a qualquer momento Isso que o juiz tinha feito lá, sabe Vai cair por terra E vai voltar a funcionar o WhatsApp Essa é a informação Ó, pra nós é uma ferramenta de trabalho Né, chega cada negócio de bom Eu sofri Eu sofri Não, é verdade O WhatsApp é pra você usar com ferramenta de trabalho Eu por mim ficava sem Eu ficava sem A azar de quem usa pra outras coisas É Ó E o WhatsApp já caiu duas vezes Vai pedir música É Tá vendo a letrinha subir? Ah, imagina Fica aqui Tch4 Bota aí Tch4 Tch4 Bota aí Tch4 Bota aí